Música Você sabe o que é regimento interno? Esse é o documento que rege todas as atividades da Câmara de Rio Preto. O regimento interno traz, por exemplo, as regras para eleição da mesa diretora e as funções de cada membro, as normas para a formação de comissões permanentes, especiais ou de inquérito, a forma de apresentação de cada tipo de projeto, a tramitação das propostas e todos os procedimentos relacionados às sessões realizadas pelo Poder Legislativo, também fazem parte do regimento interno. O documento está disponível para consulta no site da Câmara de Rio Preto. www.riopreto.sp.leg.br